Olá, amigos! Sejam bem-vindos aqui na linha de contato. E você que está chegando nesse momento, lembre-se de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar o nosso trabalho. Isso nos ajuda muito. E aquele amigo que sentir vontade e que puder colaborar com a manutenção do canal, pode fazer a sua contribuição através do Valeu ou através do Pix. A gente vai deixar a chave Pix lá na descrição deste vídeo. Pois é, amigos, ontem, em um vídeo, nós falamos sobre aquele Leopard 2x6 que havia sido capturado pelos russos. Inclusive, mostramos três vídeos, parte de três vídeos. Um mostrando o Leo 2x6 ainda no campo, danificado, e o outro vídeo mostrando o Leopard sendo arrastado por um veículo, um veículo de resgate, e um terceiro vídeo mostrando ele sendo transportado por um caminhão. Pois bem, amigos, inclusive houve uma controvérsia se era um veículo recentemente atingido no campo ou se era um veículo que estava lá há mais tempo e só agora eles conseguiram recuperar. Para dizer a verdade, a gente não tem uma informação confiável esclarecendo essa dúvida. A dúvida continua. Ele foi recuperado e o governo russo informou que para recuperar esse veículo tiveram que fazer uma verificação na área, se a área era segura para recuperar o veículo. Então, tudo leva a crer que era um veículo que estava lá há mais tempo mesmo. Continuamos com a nossa opinião de que era um veículo que estava naquela área há mais tempo e que só agora tiveram condições de recuperar. Mas veja bem, ontem o Ministério da Defesa russo divulgou um vídeo mostrando aquele blindado em uma oficina de reparos. E é aquele blindado mesmo porque tem um detalhe nele que não deixa dúvidas de que veículo é. Aquele veículo que estava lá no campo, ele tem um ponto de impacto de um estilhaço no tubo do canhão principal. No tubo do canhão, ele tem um impacto de um estilhaço. E por incrível que pareça, a potência de um estilhaço perfurou o tubo do canhão. Aquilo é um material resistente, né? Perfurou. Então, é o mesmo veículo. O vídeo do Ministério da Defesa russo é um vídeo em excelente definição, a qualidade muito boa. mostrou o Léo 2A6 já limpo e o pessoal trabalhando nele. Fomos informados que o trabalho seria a restauração das lagartas do tanque e já haviam restaurado parte do sistema elétrico e os trabalhos continuariam. A gente ontem teve a impressão, no vídeo de ontem, que o veículo estava bastante danificado devido ao fogo. Não parece ser verdade, ele não parece ter sido muito danificado. Inclusive, o vídeo do Ministério da Defesa russo mostrou munições intactas, diversas munições intactas, limpinhas, perfeitas. Foi recuperada nesse blindado. A gente não sabe exatamente qual a finalidade dessa recuperação. A gente acredita, algumas mídias, inclusive especializadas, acreditam que a intenção é mostrar esse veículo no desfile do dia da vitória, que vai acontecer agora no dia 9 do mês de maio. Dia da vitória, isso. Então, a gente acredita que é essa a finalidade. Inclusive, nesse desfile vão ser mostrados vários outros troféus que foram recuperados pelos russos, que pertenciam à OTAN, que foram entregues aos ucranianos. A gente vai ter Bradley, vai ter o M113, vai ter o Marder, o veículo alemão Marder. Diversos troféus. Vamos aguardar para ver o que mais vai ser mostrado. Então, pessoal, é isso. Se estão trabalhando no tanque, o tanque foi mesmo recuperado, não está com seu interior em péssimas condições, provavelmente vão conseguir retirar alguma coisa em termos de conhecimento tecnológico, ou alguma coisa do tipo, daquele veículo. E um outro detalhe, que mais uma vez os engenheiros, os técnicos russos, falaram sobre a qualidade do equipamento utilizado pela OTAN. A gente sabe que tem um pouquinho aí de desinformação, provocação. Mas, mais uma vez, eles já haviam criticado aquele CV90 que foi recuperado, ou aquele carro sueco, que foi recuperado em boas condições, alguns meses atrás. Fizeram uma crítica bastante interessante sobre aquele carro, falando da fragilidade do carro e dos sistemas eletrônicos do carro, o excesso de tecnologia. É interessante isso aí, é um ponto a ser pensado. Com relação a esse Léo agora, que recuperaram, falaram a mesma coisa. Inclusive, falaram que ele é um veículo que é praticamente impossível ser reparado no campo de batalha, enquanto que os veículos russos, os tanques russos, dependendo do dano, eles podem ser reparados no campo de batalha, não precisam ser recolhidos por uma oficina, podem ser reparados lá mesmo e logo estarão na ativa novamente. Já esses tanques ocidentais, os engenheiros disseram que eles têm um excesso de tecnologia embarcada, muita tecnologia, em alguns casos, desnecessária. Em alguns casos, essa tecnologia não seria necessária, porque quanto mais tecnologia, mais fácil haver uma pane em um determinado componente. Essa é a avaliação deles. E, dependendo da pane, o veículo fica inoperante, e aí tem que ser levado para uma oficina, porque não se consegue reparar alguns itens de alta tecnologia lá no campo. Então, é uma crítica interessante. Merece a gente avaliar o que eles disseram. E, por último, meus amigos, a gente vai lembrar aqui um fato ocorrido há oito anos atrás. Alguns amigos aí vão se lembrar logo de início daquele destroyer dos Estados Unidos, navegando no Mar Negro, que foi sobrevoado por aeronaves Su-24. Essas aeronaves fizeram diversos voos rasantes sobre esse destroyer, e esse assédio durou horas. Durou horas. Não sei se foi o mesmo par de Su-24, ou se foram vários pares de Su-24 que sobrevoaram o Donald Cook, aquele destroyer norte-americano. E foram voos bem agressivos, voos a baixíssima altura sobre o destroyer. Os jatos estavam desarmados, não levavam munição, mas a informação que surgiu na época é que eles realizaram um ataque eletrônico ao Donald Cook. E esse ataque desabilitou o sistema de defesa do navio. Qualquer pesquisa aí que você fizer na internet, provavelmente você vai encontrar isso. Foi o que as mídias informaram na época que o Donald Cook sofreu um ataque eletrônico daquelas aeronaves, e seu sistema defensivo caiu, ficou desarmado. Então aquilo gerou uma polêmica muito grande, se falou muito sobre aquilo, que as aeronaves não conseguiriam fazer, outros falaram que era possível sim. Então a gente está relembrando isso aí porque está fazendo oito anos desse evento e as imagens são bacanas, você está vendo aí as imagens. E é isso aí, amigos. Nós vamos parar por aqui e agradecemos muito pela sua presença aqui no canal. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.